Essa reforma política eleitoral, ela tem proposta de recall do Presidente da República? Olha, eu sou autora da mesma... Duas coisas, duas coisas, só para você responder na mesma, que depois eu vou passar para o Diego aqui. Tem proposta de recall e tem candidatura avulsa? São as duas coisas que eu ouço todo dia os eleitores pedindo. Olha, eu sou autora, inclusive, das duas PECs, tanto da candidatura avulsa como do recall. Eu acho que, de fato, seria um avanço, porque o próprio processo de impeachment, que aconteceu com a Presidente Dilma e eu estava aqui como deputada, é um processo que trava o país, e trava mesmo, para tudo, você tem que criar comissão, aí afasta. É muito traumático para o país um processo de impeachment, é traumático, isso é uma realidade. Então, o recall, como existe em vários países, seria algo menos traumático. É claro que também teria que ter uma discussão sobre parlamentarismo, sistema parlamentarista, enfim. É uma discussão que precisa ser feita e eu acho que precisa avançar. As candidaturas avulsas também, eu sou super favorável. Agora, a questão é aquilo que eu te falei. A gente precisa, ou cria-se uma assembleia específica para debater, eleita para debater e criar a reforma política que não tenha interesses eleitorais, ou as mudanças elas têm que ser de pouquinho em pouquinho. Se não, é difícil você colocar tudo isso num relatório e conseguir aprovar, porque aí o cara que é contrário à candidatura avulsa, mas é favorável ao recall, ele não vota, ainda mais uma PEC que você precisa de 308 votos. Então, para você criar esse consenso em torno de um ponto, já é difícil. Quanto mais de vários. Para que isso acontecesse, o que você está falando, é aquilo que eu falei. Tem que tirar os regradores do jogo e criar alguém que não tem interesse eleitoral nisso. É nem os partidos, enfim. Vou chorar aqui, vou chorar. Vou chorar, já vi que não tem perspectiva dessa agenda ir para frente. Você deu uma boa ideia, viu? Porque assim, eu não tinha pensado em resgatar a PEC do recall para cá, por exemplo. Então, de repente, quem sabe? Vamos trabalhar, gostei da ideia. Vamos ajudar daqui, a gente vai empurrando. Diego Amorim. Deputado, eu só queria lembrar também que não é só na cabeça do eleitor que fica ruim essa história de ter muitos partidos, não. Vocês mesmos reclamam no parlamento da dificuldade que é funcionar um parlamento com tantos partidos, fazer uma reunião de líderes partidários com 30 partidos. Não à toa, os partidos com menos deputados passam o ano inteiro tentando se juntar para formarem os tais blocos partidários, para terem mais vez, para terem mais espaço, mais poder de barganha, de negociação nos bastidores aí da Câmara. Então, essa quantidade louca de partidos, eu não sei, eu acho que a gente pode pensar também assim, ah, mas será que o brasileiro se enquadraria em quatro, três ou cinco ideologias? Eu acho que o brasileiro quer essa altura do campeonato, deputado, é gente honesta e depois de Bolsonaro, gente normal, né? Então, assim, a ideologia do brasileiro, acho que da maioria dos brasileiros, é uma pessoa que não roube e que tenha alma, minimamente alma, para viver e para ser ser humano. O resto, não importa. E a outra coisa é que eu converso muito com os presidentes partidários, e assim, a gente fala de grandes partidos, mas quando eu converso com um presidente de um partido grande, quando eu converso com um presidente de partido pequeno, é como se eu estivesse falando com a mesma pessoa. Por quê? Porque o poder que esse camarada tem como presidente de um partido é o mesmo, não importa se é maior ou menor, a senhora sabe disso, o poder que se dá aos partidos e como que eles usam esse poder, é uma coisa assustadora. Então, eu só queria fazer esses comentários sobre a questão da cláusula de barreira. E mudando de assunto, eu sei que você, deputada, está participando ativamente da tentativa de construção de uma candidatura única do chamado polo democrático. Eu queria te ouvir sobre isso, inclusive sobre a intenção do Podemos em trazer para o partido o hoje tucano governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Bom, só fazendo um panorama do que você falou, eu concordo contigo que, de fato, o excesso de partidos na gestão da casa pode atrapalhar. Que as federações contribuiriam muito para isso, que seria muito positivo. A questão da cláusula, é uma coisa para você avaliar, Diego, é o seguinte, quando você zera o jogo e coloca, vamos, quem não atingir 5% dos votos está fora, eu sou favorável, desde que todo mundo parta da mesma linha de largada. Será que é justo você começar agora uma cláusula em que todos têm o mesmo objetivo de atingir 5%, só que tem um partido com cinco vezes mais fundo eleitoral, com um tempo de televisão muito maior. É como se eu colocasse um competidor 10 metros à minha frente por uma corrida. Então, ele já sai muito à frente. É muito desigual a disputa hoje. Então, quando você coloca uma meta, então vamos zerar a regra do jogo, sai todo mundo igual, aí eu concordo. É muito difícil disputar com quem já tem máquina, com quem já tem fundo, com quem já tem tempo de televisão, né, e fazer o que a gente estava fazendo. Eu vi na campanha presidencial, né, a gente estava com o senador Álvaro Dias com tempo de televisão de 30 segundos, disputando com o Geraldo Alckmin com 10 minutos. Eu te pergunto, isso é igualdade? Inclusive, é uma coisa que nós temos que discutir, porque, para mim, isso é um abuso do poder econômico institucionalizado. Um candidato a prefeito ter 10 minutos e o outro 30 segundos, um candidato a governador, ninguém vai questionar isso. É óbvio que está direcionando a eleição, gente. É óbvio, ainda bem que vem as redes sociais para salvar um pouco isso. Mas as campanhas eram... Tanto é que se você tinha um candidato que não tinha tempo de televisão, a própria imprensa já descartava ele como possibilidade. A gente sabe disso. Então, é leal? É justo? Então, é uma questão que fica, né? E com relação ao polo democrático, sim, estou trabalhando muito na União do Centro. Eu acho que os extremos são muito preocupantes para o país. A gente vê... Eu sempre pergunto, quem na última eleição presidencial não brigou com um membro da família, né? Todo mundo. Então, assim, todos nós, independentes da posição ideológica de cada um, de direita ou de esquerda, todos temos o mesmo objetivo, que é ver um país mais justo, um Brasil melhor para todos nós, que o serviço público funcione, que a saúde funcione. Nós tivemos no Podemos, para vocês terem ideia, o prefeito reeleito com a maior votação do Brasil, que foi o Igor Soares de Itapevi, com 98% dos votos. E ele teve apoio do PT e do PSDB, e a população não estava nem aí, porque a cidade funcionou, porque as coisas andaram. E é isso que nós, mães e pais e pessoas do bem, querem. Fica essa briga, direita ou esquerda. Diego, eu concordo com as suas palavras, a única divisão que tem que haver no Brasil é dos honestos e dos desonestos. E nós temos que colocar bons gestores, pessoas que unam o país, que para de polemizar o tempo todo, fazer a gente se matar, a gente brigar e dê as mãos e construir. O Brasil é um país maravilhoso, um país com dimensão territorial que tem, com uma capacidade produtiva gigante, não dá para aceitar nós não sermos um país de primeiro mundo. Então, a minha grande missão hoje é sim unir o centro, para que a gente tenha uma candidatura convergente, para que possa enfrentar os extremos e resgatar a esperança dos brasileiros numa união que precisa acontecer. Está difícil, mas a gente segue aqui na luta. 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 Obrigado.